O que esperar de um bebê de dois meses? Muitas dúvidas que muitos pais e mães têm. Então, no vídeo de hoje eu vou tirar essas dúvidas pra vocês de forma bem clara, bem direta e bem simples. Então, vamos lá, gente. Vamos falar aqui rapidinho o que a gente pode esperar de um bebê de dois meses de idade, né? Quando o bebê nasce, a gente tá aí super curiosa, querendo saber se aquilo que tá acontecendo tá certo, se o bebê tá fazendo tudo dentro do tempo, se não tá atrasado. Lembrando que não tem, né, data específica pra que o bebê faça isso ou faça aquilo. Cada bebê tem o seu tempo, alguns fazem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais. Mas, no geral, o bebê tem que tá fazendo algumas dessas coisas aí dentro desse período aí de dois meses de idade. Então, vamos lá. Aos dois meses de idade, o bebê passa por importantes mudanças no desenvolvimento e eles apresentam algumas habilidades e comportamentos que antes talvez eles não tivessem ainda. Então, aos dois meses isso começa a surgir. Então, vamos lá. Movimentos. O bebê começa a controlar melhor os seus movimentos e ele pode levantar a cabeça e o peito quando deitado de barriga pra baixo. Então, se num mês de idade o bebê tava deitadinho de barriga pra baixo e só levantava a cabeça, já com dois meses ele já vai levantar a cabeça e um pouquinho do peito. Então, já foi uma evolução. Ele também pode chutar e agitar os braços e as pernas com mais coordenação. Então, às vezes você pode ver um bebezinho de dois meses mexendo mais as perninhas, mexendo os bracinhos e você vê que não é aleatório, que ele segue ali um movimento repetitivo. Sorriso. O bebê começa a sorrir em resposta a estímulos como o da voz da mãe, o do rosto dela ou de outras pessoas ou até mesmo objetos. Vocês vão dizer, ah não, o meu bebê já sorria muito antes. O meu bebê é recém-nascido, dias de vida sorria. Era um ato, um movimento involuntário. Então, ele não tinha a intenção de sorrir e retribuir alguma coisa. Até dois meses ele não tem essa capacidade. Com dois meses ele já consegue entender de forma, claro, não racional, mas ele tem um reflexo de quando ele sente alguma coisa prazerosa, né? O que causam bem pra ele, tipo, ver o rosto da mãe, abrir um sorriso voluntário. Então, com dois meses o sorriso já passa a ser voluntário. Sons. O bebê começa a fazer sons como balbucios, murmúrios e gorjeios. Ele também pode responder a sons com movimentos ou expressões faciais. Então, o que acontece? O bebê nesse período ele vai tá muito mais... Ele vai fazer muito mais sons porque faz parte do desenvolvimento dele começar esse tipo de barulhinho nesse período dos dois meses. Comunicação. O bebê começa a se comunicar de maneira mais clara com expressões faciais e gestos simples, como, por exemplo, mexer as mãos ou os braços. Então, você vê que o comportamento dele já começa a tentar te mostrar alguma coisa. E aí, ele vai fazer uma cara mais feia pra algumas coisas. Ele vai dar um sorriso. Ele vai, às vezes, né? Ter um ato de tentar tocar no seu rosto ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele tá mais coordenado. Como que tá a alimentação? Então, o bebê pode começar a espaçar mais as mamadas. E, em alguns casos, dormir durante períodos bem mais longos à noite. Isso, na verdade, não é algo pra você esperar. Bebês que dormem períodos longos à noite não é o normal aos dois meses. Mas, em alguns casos, pode acontecer. O que são períodos mais longos? Quatro ou cinco horas já pode ser considerado um período mais longo. Visão. O bebê começa a perceber e focar em objetos e pessoas a uma distância maior. Além de acompanhar objetos em movimento com mais facilidade. Esse também é um marco de desenvolvimento dos dois meses. E o sono. Bom, o bebê pode começar a dormir em períodos mais longos, como eu falei. E aí, então pode ser alguma coisa de quatro, cinco horas seguidas durante a noite. E é importante lembrar sempre, gente, que cada bebê se desenvolve no próprio ritmo. Eu trouxe aqui o marco de desenvolvimento dos bebês de dois meses. Mas, alguns vão atingir isso talvez um pouco antes. Alguns um pouco depois. Não existe uma regra clara. É importante sempre que você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu bebê, conversar com o pediatra, porque ninguém vai poder te ajudar mais do que ele. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um beijo e até a próxima.